Põe-se na malada Assim Fito peruoso fude Machado em grande ebleu-te Piquinelo Piquinelo Mica e miaga Calumenguico palido Mas eu digo Vos dias Pele yatu ilasera kitia winyo Nilati ya winyo Mi Ngirero hawa Ngirere wona Ngirero sofereri Muzikali Mi Kina kwa nawipa Kina kwa nawina Nyumira Mafudidu Kanyumira kinyumira Ngiripani Pano kapani Kapani Uuuu Palemira kinyumira Ngiripani Pano kapani Uuuu Esta sena di Hanana hanana vio Oji taje mbashu manu Fito ta ensima Afrocero shima Kukoni suwe la wina Andilingi no videri ina Akinota wa 12,022 fitu peruoso fude Tine Ngirero hawa Ngirere wona Ngirero sofereri Muzikali 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 Uuuu Muzikali Tine Muzikali 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 Fale-me vira, guinjo vira, guiripani Pano capani Fale-me vira, guinjo vira, guiripani Pano capani Aqui dentro está a terra Fale-me vira, guiripani Pano capani Fale-me vira, guiripani Fale-me vira, guiripani Pano capani Fale-me vira, guiripani Pano capani Fale-me vira, guiripani Fale-me vira, guiripani Fale-me vira, guiripani